A cobertura do Show de Bola na Copa Sema é um oferecimento de Cicredi, TAC Empreendimentos, Academia Action, Boni Empreendimentos, Clínica Horto Sakurai, Chimis Imóveis, Center Carnes Karina e Escritório Contra Brasil. A categoria livre da Copa Sema segue movimentando o campeonato. O time da Clínica Horto Sakurai joga hoje diante da Império Veículos. Durante a partida, vários gols foram anotados. Entre eles, destaque para esta grande jogada com o Alex Santos. Lembra dele? Ex-seleção japonesa de futebol. Agora o lateral está fazendo bonito aqui também na Associação Japonesa de Maringá. E a gente fecha este jogo com o placar de 6x1 para Império, que com a vitória sobe para a quinta colocação com 12 pontos. Já a Clínica Horto Sakurai é o terceiro com 13. Show de bola Show de bola